Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que está te impedindo de avançar é a pergunta que eu lhe faço no dia de hoje. É a pergunta que Deus faz a você no dia de hoje. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei pelo que você tem chorado, eu não sei quais são as suas principais orações nesses últimos dias, os seus principais motivos e pedidos a Deus. Mas eu sei de uma coisa, que mais e muito mais do que você mesmo, Deus Ele quer que você avance na sua jornada. Deus Ele não quer que nada venha interromper o que Ele tem para você. Mais do que você mesmo, Ele quer te abençoar. Bênção sem medidas. Ele quer abastecer os teus celeiros. Ele quer te dar calma, paz, serenidade. Ele quer te dar uma família abençoada. Ele quer te dar filhos abençoados, obedientes, fortalecidos no Evangelho. Ele quer te dar um casamento cheio de harmonia e paz. Deus Ele tem para você muito mais do que aquilo que você pede. Mas é certo, meu amado, minha amada, que nessa corrida, que o Senhor nos permite correr aqui na terra, para que tudo isso seja alcançado. A palavra de Deus aqui está nos falando que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Olha aqui a palavra de Deus nos dando alguns conselhos e é sobre esses conselhos que eu quero meditar com você no dia de hoje. Imagine que você está numa corrida. Imagine você com um tênis bem confortável, com uma roupa de profissional. Imagine você, profissional de corrida, imagine você agora disputando para alcançar um prêmio. e você vai lá e corre, 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 você se preparou, você está focado, mas de repente você percebe que você está carregando uma mochila nas suas costas e essa mochila está cheia de pedras. Cada passo se torna mais difícil, o peso te cansa. O objetivo parece que está cada vez mais distante, você olha para você mesmo e diz assim, por que eu estou tão despreparado para correr? Cadê Deus? Ele disse que ia me ajudar, mas eu não estou conseguindo continuar avançando. Eu pergunto, o que é que está na tua mochila hoje? Quais são os pesos que você insiste em carregar? O que é que está impedindo você de continuar correndo, de continuar avançando? Um dia desses eu fui fazer um exercício, como eu sempre me esforço para fazer, não gosto, mas tem que fazer. E eu estou começando a correr. E eu fui, não estava na minha esteira, que eu corro sempre, no meu prédio, e eu fui correr em uma outra esteira. E aí foi quando eu me dei conta que eu estava extremamente despreparada e eu não sabia o porquê. Quando deu um minuto de corrida, eu já estava querendo parar, cansada, ofegando demais. Eu disse, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu comigo? O tênis está o mesmo. Tem alguma coisa errada? Quando eu fiz dois minutos, eu disse, eu vou ter que parar. Minha perna está muito cansada. O que é que está acontecendo? Tem algo errado. Foi quando eu me dei conta que a esteira era diferente e eu não tinha ajustado ela. Da mesma forma que eu sempre deixo a esteira que eu corro. E eu vi que ela estava no formato de inclinação, como se eu estivesse correndo, subindo uma ladeira. e eu não tinha percebido isso. Por isso que quando deu dois minutos, eu já estava acabada, porque eu estava correndo com ela inclinada e não percebi. E aí, quando eu ajustei aquela esteira que eu não estava acostumada a correr, parecia que eu tinha emagrecido ali uns 40 quilos. Aí eu consegui correr, desenvolver. Parecia que eu estava voando. E por que eu estou contando aqui essa história para você? porque foi quando eu identifiquei que algo estava errado que eu consegui continuar avançando. que eu consegui não parar e não desistir. E aí Deus diz a você nessa manhã, meu filho, minha filha, eu quero ajudar você a identificar o erro na sua caminhada. identificar o que está te cansando para você não desistir. Identificar onde você está errando. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, diz o Senhor. Mas muitas vezes nós queremos correr com a esteira inclinada. muitas vezes nós queremos correr carregando uma mochila cheia de pedras. Porque achamos que devemos carregar aquilo e que só vamos chegar ao final se nós estivermos com toda aquela bagagem. Nesse momento, meu amado, minha amada, você talvez esteja parado, esteja frustrado, esteja se sentindo incapaz. Mas Deus está dizendo a você essa palavra. Escuta, é hora de você deixar o peso. É hora de você ajustar essa inclinação que está te deixando cansada, ela é desnecessária. É hora de você abandonar o pecado e correr com perseverança para você alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estou aqui trazendo essa palavra, eu quero que você vá pedindo a Deus que fale contigo. Eu quero também que você vá deixando aqui o seu pedido de oração. Muitos pedidos de oração vão chegando e eu vou aqui acompanhando para daqui a pouquinho logo mais às nove horas estarmos apresentando ao Senhor. Estou aqui no YouTube da rádio Novas de Paz e você pode deixar aqui esse pedido de oração. Pois bem, a palavra do Senhor diz assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O Senhor já falou aqui, olha, é necessário alguns ajustes, é necessário que você se quiser chegar até o fim faça algumas correções e eu te ajudo nisso a te mostrar onde está errado para a gente consertar. Mas onde será que eu posso fazer esse ajuste, Senhor? Você pergunta. mas o que é que eu preciso mudar, Deus? Quem sabe você vive se perguntando nesses últimos dias se é que você se deu conta que esses ajustes precisam ser feitos com urgência. Tem algumas coisas aqui que Deus Ele quer mostrar a você. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Está lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 1. tem algumas coisas que precisam ser limpas dentro de você e que Deus Ele está disposto a te ajudar no dia de hoje e Ele diz assim eu quero te ajudar eu não quero você carregando essas bagagens. Agora o Todo-Poderoso Ele quer olhar para você e ver você dando o primeiro passo. primeiro você precisa se livrar do peso do seu passado e da mágoa referente a tudo que se passou. Quantos estão me ouvindo agora no dia de hoje e estão apegados a tantas memórias do seu passado que estão impedindo que você viva o presente e que você construa o futuro. Escuta aqui o que Deus tem para dizer a você. Lembra de José da história de José que foi vendido pelos seus irmãos mas que Deus tinha um propósito para fazer dele governador? José ele tinha todos os motivos para viver preso ao passado dele. Ele tinha todos os motivos para ser um rapaz mal-humorado complexado para ser aquele que seria alguém revoltado com a sociedade com as injustiças sociais afinal ele fazia tudo corretamente ele era fiel a Deus era fiel ao seu pai era um rapaz trabalhador nada ele fez para merecer aquele tudo aquilo que aconteceu na sua vida ser vendido chegaram para o pai de José dizendo José morreu ele provavelmente foi atacado por algum animal no campo olha aqui a capa de José o pai de José chorou por muito tempo a morte do seu filho que estava vivo mas Deus tinha um plano nesse enredo todo e José ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada para fazer as coisas e nada do que ele fizesse desse certo mas José ele simplesmente decidiu viver para a glória de Deus ele decidiu romper com seu passado ele olhou para o seu passado e disse passado você não determina o meu presente você também não determina o meu futuro não é porque eu já vivi um episódio ruim de abuso dentro da minha casa não é porque eu já vivi um episódio ruim no meu ambiente de trabalho ou na igreja que isso vai determinar o que eu serei e o que eu viverei daqui para frente ei escuta o que Deus está falando com você agora Deus está dizendo assim o que passou passou vira página o que aconteceu não determina quem você é o que aconteceu não determina é o que você vai ser o que passou passou você tem potencial você é o meu tesouro particular você é a menina dos meus olhos eu te dou força eu te dou sabedoria eu te dou entendimento eu te farei prosperar eu te farei grande nesta terra acredita na minha palavra acredita no que eu tenho para você os meus planos os meus sonhos são bem maiores do que os que você sonha do que o que você planeja do que o que você escreve na minha na sua agenda a minha agenda é superior a sua o que eu escrevo é superior ao que você escreve o que passou não importa daqui para frente será diferente José escolheu perdoar José escolheu avançar ele escolheu entender que Deus transformaria o mal em bem olha o que fizeram de mal contra você no seu passado ou estão fazendo agora não te perturba Deus ele tem o poder de transformar o mal em bem tudo que estão fazendo Deus ele vai dar uma mexida e eu não sei como e eu não posso afirmar quando também muito menos mas eu só posso afirmar que ele tem poder para transformar em bem você está entendendo que você não pode continuar se moldando pelos moldes antigos você está entendendo que a tua história ela não depende tua história daqui para frente ela não depende da tua história que se passou dos conceitos que você formou sobre você mesmo minha amada meu amado levanta tua cabeça não é porque você sofreu um dia naquela área que você vai sofrer de novo não é porque você se decepcionou um dia com a amizade que daqui para frente todos os amigos que se aproximarem de você farão mesmo não é porque um dia você foi infeliz com alguém que te traiu que você será traído por todos e que todos são traidores não é porque um dia você não se deu bem numa área profissional ou em qualquer outra área da sua vida que você continuará se dando mal não é um dia não é porque um dia você você falhou em relação a um pecado que você vai continuar falhando você entendeu se liberta do teu passado o nosso passado nos aprisiona ele nos rotula ele todos os dias nos lembra o quanto nós somos fracos mas Deus hoje ele está te lembrando o quanto ele quer te fazer forte o nosso passado todos os dias ele nos lembra o quanto nós falhamos mas hoje Deus te lembra todas as oportunidades que ele quer te dar para te levantar para te fazer um vencedor entenda que Deus tem o poder de transformar o mal em bem se o passado te pesa seja uma ofensa um erro uma perda eu não sei entregue a Deus libera o teu coração para seguir em frente no dia de hoje será que você pode dizer assim nessa manhã Senhor será que você pode se você puder até você digita aí no no youtube se você não puder digitar você você fala mas diga assim Senhor eu quero me livrar do que me atrapalha eu quero me livrar do que me atrapalha vamos lá essa é a palavra de hoje o que está te impedindo de avançar diga Senhor eu quero me livrar pois bem hoje é dia de você liberar o seu coração e dizer eu não quero e eu não posso e eu não vou continuar apegado a isso eu não vou continuar apegado ao que se passou ao que eu acredito aleluia já escrevi aqui também meu amado minha amada do Senhor quantas coisas a nossa corrida quanto peso na nossa bagagem o povo de Deus está aqui digitando Senhor eu quero me livrar do que me atrapalha você digita e você absorve isso quando você fala você também absorve isso outra coisa que também nos impede de avançar nos paralisa é o medo meu amado amada cuidado cuidado demais com o medo o medo de fracassar o medo de fracassar é algo que eu que você que nós precisamos nos libertar com urgência é você deixar de correr porque você tem medo de cair é você tentar correr mas colocar tanta desculpa para não correr que você desiste de correr porque você tem medo e Deus ele nos convida a confiar nele Deus ele nos convida a substituir o medo pela fé a palavra de Deus nos diz em 1 João no capítulo 4 versículo de número 18 que o verdadeiro amor lança fora o medo em outras traduções diz no amor não há medo aleluia quando você confia em Deus e se entrega totalmente você não vive uma vida de medo você não pode aceitar esta vida de medo você anda apavorado com medo do futuro com medo de perder com medo de não ter escuta aqui esse medo tem te levado a crise de ansiedade terríveis esse medo tem te levado a depressão quantas pessoas vivem com medo vivem apavoradas desenvolvendo transtornos estamos na era dos ansiolíticos a depressão é a doença do século quantos não conseguem se dominar não conseguem descansar não conseguem inteiramente em paz porque se deixaram levar pelo espírito de medo qualquer dorzinha qualquer dorzinha é motivo para para desanimar ah meu Deus eu vou morrer não é assim é o filho que sente uma dor já pensa na pior das hipóteses ah meu filho vou levar o médico porque eu estou preocupado é o médico fala uma coisa mas você entende algo absurdamente diferente porque você tem medo de perder aquela preciosidade que Deus lhe deu mas só que você está desequilibrado você não consegue raciocinar você não consegue ser racional você age com irracionalidade você deixa suas emoções levarem quantos estão em casa fechados para todos para tudo não conseguem nem sair de sua própria casa muitas vezes com medo da vida com medo das interações com medo do que pode acontecer quantos não se envolvem na obra do Senhor porque tem medo medo do futuro medo de não suportar medo do desafio quantos me ouvem agora que rejeitam oportunidades na vida com medo de errar com medo de fracassar escuta que essa palavra é para você você não pode continuar com essa mentalidade de perdedor de perdedora de fracassado de fracassada quantas coisas você já rejeitou porque você se deixou levar pelo medo de não conseguir e você não tentou porque o medo nem deixou você tentar olha Deus está dizendo assim eu quero te dar algo novo mas você precisa aceitar os desafios o desafio de crescer espiritualmente o desafio de se envolver na obra do Senhor mais o desafio de trazer Deus para dentro da sua casa com mais intensidade o desafio no seu ambiente de trabalho de fazer mais e melhor entendendo o que você está fazendo como para o Senhor e não como para os homens diga assim eu preciso me livrar do medo quando você compreender isso você vai viver uma nova fase na sua vida você vai viver um novo momento meu amado minha amada não há nada melhor do que viver uma vida sem medo é possível irmã Clarissa é é possível olha quando eu começo a ficar com muito medo das coisas eu já começo a entender que é porque eu estou distante de Deus e eu vim descobrir isso recentemente tem gente que até hoje não descobriu isso começa a sentir medo de tudo e eu não estou falando daquele medo aquela loucura de não 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 é medo é medo de fazer medo de de enfrentar coisas simples como por exemplo vamos lá fazer o que você nunca fez eu tenho medo porque eu sempre eu sempre fiz isso errado não eu não vou nunca que eu vou dirigir um carro mesmo que eu tenha oportunidade de alguém me ensinar mas eu não tenho jeito para isso eu não sei para onde vai tem gente que tem uma mentalidade tão pequena tudo 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 que lhe aparece de desafio na vida diz assim eu não tenho jeito para isso não pelo amor de Deus acaba com isso hoje em nome de Jesus eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui eu só sei que Deus ele quer fazer você crescer você prosperar e com essa mente pequena que você tem pensando pequeno nós nós temos muitas vezes olhamos para as coisas que nós podemos avançar e nós paramos ali Deus dizendo vai aprende desenvolve cresce e eu sempre estou repetindo as mesmas coisas eu não sei eu não faço eu não gosto disso eu não tenho jeito para isso eu não tenho habilidade eu não nasci para fazer isso ah fulano que sabe fulano que é bom nisso eu não sou você olha para todo mundo e diz fulano sabe cicrano sabe ela tem o dom ele sabe fazer isso mas eu sou muito ruim nisso eu sou ruim com número eu sou ruim com eu não tenho habilidade para falar eu não consigo isso aqui eu não tenho habilidade manual eu não sei fazer isso ah eu não consigo exercício não eu não tenho jeito não eu sou muito descansado eu sou sedentário mesmo ah não comer eu gosto de comer você fica reforçando comportamentos negativos e isso te impede de avançar você está entendendo que você não pode ficar rotulando você de coisas negativas e muito menos rotulando as pessoas Deus está fazendo uma limpeza na sua mente no dia de hoje Deus está dizendo minha filha sou eu que através desta palavra estou te mostrando onde você está errando para você não errar mais senão você vai ficar aí vagando 40 anos no deserto andando 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 podendo estar gozando na terra prometida na terra que emana leite e mel com fartura abundância você vai ficar rodando pelo deserto e dizendo eu não sei eu não posso eu não faço eu não tenho habilidade eu não tenho jeito eu não gosto você vai ficar aí com o mesmo discurso usando as mesmas palavras você vai reforçar os seus comportamentos negativos no deserto e vai continuar no deserto Deus está dizendo hoje é hora de você substituir o medo pela fé e sair dessa paralisia sair dessa paralisia espiritual porque o que Deus tem para fazer na tua vida não é pequeno não é grande diga assim eu sei que é eu sei que é grande mas diga com convicção eu vou dizer daqui você vai dizer dizer daí eu sei que é grande sinto o Espírito Santo te tocar nessa manhã se você quiser e puder você fala mais uma vez o que Deus vai fazer na tua vida é grande você vai dizer assim eu sei que é grande mas diga diga para o inferno ouvir diga para o céu ouvir diga para o seu amigo que estiver do seu lado pessoa do seu ambiente de trabalho não sei quem está aí do seu lado e se não tiver ninguém você diz do mesmo jeito diga principalmente para você mesmo ouvir diga assim eu sei que é grande eu sei que é até já começaram a escrever aqui eu não ia pedir nem para escrever mas estou vendo o povo escrevendo então até eu vou parar aqui para escrever e eu vou dizer eu sei que é grande o que Deus tem para fazer eu sei que é o peso o peso do medo o peso de não conseguir controlar as nossas emoções meu amado minha amada olha Deus hoje está fazendo uma limpeza na tua mente a tua mentalidade cheia de rótulo cheia de sujeira cheia de comportamento de hábito que você se viciou nisso em se justificar em justificar sua pequenez em justificar em justificar até hoje o que você não fez Deus está limpando hoje dizendo está vendo eu te mostro e te direciono você está carregando pesos que não são seus pesos pesos e pesos louvado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus meu Deus eu queria falar sobre tanta coisa aqui ainda mas vamos aqui já para finalizar essa palavra o povo de Deus está dizendo aqui eu sei que é grande os irmãos estão aqui escrevendo e eu gosto muito porque eu sei que fica firmado no coração quando a gente escreve assim como na escola que a gente anota pronto quando a gente não quer esquecer de algo eu sou assim se eu não anotar eu esqueço por isso que eu sempre não só eu mas muitos dos locutores que chegam aqui dos irmãos quando estão pregando a palavra repita escreva é para não esquecer pronto pesos pesos e você já entendeu que tem um bocado de coisa aí que te atrapalha na tua jornada espiritual aí a palavra de Deus diz assim livremos-nos de tudo que nos impede de avançar e do pecado que nos envolve nos envolve fala de algo que que tira a mobilidade e fala de algo que amarra imagina você tentar correr com os pés amarrados você não vai sair do lugar e o pecado funciona como essa corda invisível que te impede de dar passos firmes veja a gente já falou aqui sobre algumas coisas e tem muita coisa que nos atrapalha e essas coisas que nos atrapalham podem ser muitas coisas que não são realmente vistas pela sociedade como pecado mas que podem se tornar um pecado como por exemplo a televisão assistir televisão é pecado? não já foi né teve uma época que já foi pela concepção humana quando eu era criança era pecado ter televisão em casa eu não sei se você foi dessa época que se tivesse televisão em casa dizia que era o altar do demônio hoje em dia a igreja tem rede de televisão de rádio graças a Deus porque perceberam que o pecado não é a ferramenta ali o objeto que transmite uma programação não o pecado é como esse objeto ele influencia sua vida então tem muita coisa que não é pecado mas que pode se tornar um pecado assistir um filme é pecado? não mas qual filme você vai assistir? quantas vezes por semana você vai assistir filmes? qual o tipo de filme que você vai assistir? como esse filme molda influencia sua vida? isso aí vai se tornar um pecado é pecado ter um celular? obviamente não mas quanto que isso te domina? isso sim é pecado então muitas coisas que não são rotuladas pecado podem se tornar um pecado quando nós não sabemos utilizar quando nós deixamos essas coisas nos dominar uma amizade é pecado? não a palavra de Deus nos diz que é bom ter amigos na angústia nasce o irmão mas tem amizades que são um pecado na nossa vida que precisam ser retiradas olha Deus falando com você Deus dizendo assim tem que cortar é a mochila pesada cheia de pedra que você está insistindo em carregar e que te atrapalha e agora a palavra de Deus diz assim e do pecado que nos envolve ou seja quando essas coisas se tornam um pecado nos amarra você não vê muitas vezes é como se fosse uma corda invisível mas você só consegue entender que você não avança entenda quem sabe você olha pra você hoje e diz assim por que que eu não avanço por que que eu estou tão cansado por que que eu não saio do canto por que que eu já estou tão fegante nessa caminhada igual eu como eu contei aqui se você pegou a mensagem na metade eu contei no início do programa que eu faço sempre meus exercícios e eu corro na esteira eu não corro quilômetros mas eu estou começando a correr um pouquinho não gosto mas faço mas é bom lembrar né mas estou me esforçando pra gostar e estou começando em nome de Jesus que a gente tem que falar coisa boa senão eu vou pregar e não vou viver então um dia desses eu fui em outra esteira fazer exercício essa semana mais exatamente e quando eu fui correr com muito pouco eu me cansei eu disse tem alguma coisa errada eu já estava ofegante 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 em poucos minutos de corrida eu disse meu Deus do céu vou desistir desse negócio eu acho que hoje eu não estou bem foi quando eu percebi que algo naquela esteira que era diferente da que eu sempre uso precisava ser ajustado era a inclinação dela ela estava inclinada e eu não percebi ou seja eu estava correndo como se eu estivesse subindo uma ladeira e ninguém merece correr subindo ladeira descer não ainda vai mas subindo não então quando eu ajustei aquela esteira meu Deus do céu parecia que eu tinha emagrecido 20, 30, 40 quilos eu corri chega eu estava leve nas nuvens eu disse eu sou eu sou uma atleta eu fiquei tão feliz aleluia ajustes coisas imperceptíveis que nos levam ao desânimo e que nos levam a desistir mas Deus está dizendo olha eu quero te dando passos firmes tem muita coisa que está tomando o controle da tua vida e que você precisa começar a romper com essas coisas em nome de Jesus meu amado minha amada será que tem algo hoje que você precisa confessar a Deus você não pode permitir que o pecado ou as coisas que se tornaram pecado continuem te paralisando para que você desanime no meio da corrida que Deus ele tem para você e você não alcance o prêmio Deus está dizendo corra com perseverança a corrida que eu te propus muitos desistem antes de alcançar a linha de chegada mas você não diga assim eu não vou desistir sabe por que muitos desistem? porque perdem o foco no prêmio perdem o foco ei olha para Jesus olha para Deus sabe que o profeta Elias certa vez ele ficou tão desanimado com as ameaças de Jezabel que ele ele foi se esconder ele pediu até para morrer está lá em 1ª reis no capítulo 19 o versículo de número 4 ele pediu a morte quem sabe hoje você se encontra exatamente desta forma você se encontra extremamente desmotivado em relação a tudo o que Deus tem para você mas hoje o Senhor está falando contigo e ele está dizendo sou eu que renova as tuas forças eu não te chamei para desistir no meio do caminho olhe para o prêmio a vitória em Cristo olhe para a coroa da vida eu sou a tua força aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus meu amado minha amada hoje a palavra de Deus está nos convidando a deixar todo o peso todo o pecado para correr a corrida com perseverança e eu finalizo aqui em 1ª Pedro no capítulo 5 e o versículo de número 7 diz a palavra do Senhor lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós do Senhor Tchau, tchau.